Eu assumi o bagulho, tá doido e eu te falo, eu não falo o inglês Porque tá o MC Buret, tá o Duduzinho, o Magrinho, o Ponejo Porque o bagulho é doidão, parceiro, e eu mando assim Tá fudendo pra caralho o Buret, parceiro do Magrinho Tá com o Duduzinho e eu te falo, a vontade não se ilude Os gordinhos que forte pra caralho é o Buret e o Yuri Esse cara eu sei que é foda, eu vou falar porque eu sou maneiro Tá ligado que eu sou de São Paulo e os caras são lá do Rio e de Janeiro O bonde tá pesadão, eu vou te passar a senha Os caras do Jacarezinho e também são lá da Penha Porque o bonde tá pesado, hoje nós tá na disciplina Eu sou aqui da Zona Sul, ele é lá de Bras de Pina Mas se liga que o bonde é pesado, vou falar eu não sou mascarado Tá presente o meu parceiro Duduzinho açucarado Se liga, bagulho é doido, vou falar porque tá bom Sabe como é que essas meninas tá em São Paulo? Elas querem beber Xandão Eu no whisky, Red Bull, ela quer ir pro legal Eu olha na mão, eu não pode ir Eu vou dar em uma lenta, eu vou dar em uma lenta Eu vou dar em uma lenta, eu vou dar em uma lenta Eu vou dar em uma lenta, eu vou dar em uma lenta Deixa os neguem cantar, embrasado de whisky Escuta o meu papo lá do Rio de Janeiro Pra tomar de aça do São Paulo Olha só, se liga nessa Tu sabe como é que é É o menor lá da Penha com o menor do Jacaré Então vem, fica tranquilo Olha só que eu tô na rima Nós é fabuloso, é o bonito Se liga, menina Então vem com o Magrim Burete Essa é a vez Não esqueça meu parceiro Que é relíquia calponês Que é próximo do Rio de Janeiro E chega com nós chegando Se liga, mulher Presta atenção no duzem que tá falando Burete Então solta a voz Vou falar pra todo mundo Mulher Pode escolher Moreno ou Burete Tudo que é taru Tudo que é taru O bagulho é louco Eu montei minha estratégia Graças a Deus Eu tirei meu peru das férias O bagulho é louco Olha só, tu não esquece Famoso gordinho sexy Eu, MC Burete Tudo ao vivo rimando na hora Olha só Olha parceiro, tu não esqueça O Burete lá da alta Famoso em que sabuceta E Yuri, vou te falar Olha só, falo pra tu Famoso gordinho sexy Minha barriga não tampa o peru Cheguei E é pra todas as mulheres Ele é da cidade alta Então Vamos, Burete Vamos, Burete Vamos, Burete Vamos, Burete Vou te falar Uma coisa Olha só, tu não se mete Vem com o Burete Vem com o chefe 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 Vem com o Burete Vou soltar minha voz agora Vou falar no sapatinho Que eu vou dar oportunidade Pro MC Leandrinho Caralho Caralho, qual música? Essa é nova Tem que falar rapidinho Bebezinho Leandrinho Duduzinho Leandrinho Magrinho Bebezinho Leandrinho Gravou? Manda comigo mulher Vem no sapatinho Bebezinho Leandrinho Magrinho Duduzinho Leandrinho Magrinho Bebezinho Leandrinho Bebezinho Leandrinho Vem no sapatinho Vou te falar Já não sei da hora Não sou o bambambam Meu relógio tá marcando Já são as 5 da manhã Então Yuri Olha só Se liga Nós não é bambambam Vai botar lá no YouTube Ou na social Can Procura lá no Twitter Olha só Tu não se ilude Cuidado com os fake Lá no Facebook É uma grimburete Duduzinho Que essa é a nossa vez É relíquia de São Paulo É ele MC Pornês Parceiro Nós tá tranquilão Que eu vou falar No sapatinho Vou deixar agora Pro burete O MC Magrinho O bagulho É tudo Bem que o afeto Hoje o uísque e Red Bull Os caras tão tirando onda Vem quem aqui na zona sul Nosso bonde tá pesado Hoje nós tá cheio de grana Tá o biano Tá o pornês E também mano pestana Burete Se liga só Oi tu tá na disciplina Cidade alta Cinco boca É tudo em braço de pina O bagulho é que tá louco Nós tão pronto pro conflito Quer fuder Vem pra mimosa De puta de cinco E até de vinte e cinco Ó O bagulho é louco Olha só Tu não esquece Burete O rei da rima Tem magrim Tem o burete Por isso eu assumi Que o bagulho Já tá maneiro O biano que pediu Sai da festa dos solteiros Isso aqui é tudo nosso O magrim Duduzinho é o bicho Essa porra é tudo nosso Nós é diretamente do rio Vou entrar agora Olha só Cozzi Vejando passar mal Porque o magrim Mudou de nome Agora é MC Cris Brau Cris Brau Porra nenhuma Escuta bem Que eu tô falando Esse moleque aí Tá arrumando ideia E tá me forjando O bagulho é louco Olha só Nós tira onda Qualquer coisa Tu tá ligado Quer tiro Emporrado E bomba Porque nós entra No bagulho Independente dos amigos Se mexer com o magrim Burás parceiro O bonde é o bicho Nós só pegou ela Uma vez E elas ficou apaixonada Ei Pussou Quer me levar pra casa Ei Pussou Quer me levar pra casa O bagulho é que tá sério Os moleque esculacha Ô Creval Você deu mole Magrinho Estalou na cara Ei Ei Pussou Quer me levar Brincadeira aí Quer levar ele Quer levar ele Pode levar Pode levar Que eu tô solteiro mesmo Pode levar Eu tô casado